salve galera douglas bullet naracobás um vídeo aí para o canal de last day muito louco aqui o acampamento que a gente vai tá indo lá agora tá acabamento de sobreviventes da galera escolha a velocidade a gente vai correndo tá galera isso não tem energia e não vai correndo não então é dirigir né vamos dirigindo aqui olha tem 20 dias ainda pra nessa base nessa outra já matei acabei de matar bruxa tá galera vocês não viram matando a bruxa ver o vídeo vai tá indo na descrição tá em a playlist com todas as os vídeos aí de last day tá chegamos aqui no acampamento galera só para lembrar que tem um grupo do artes aí tá galera na descrição aí só entrar tá nosso clã ainda também tá tendo umas vagas aí então só entrar vamos falar aqui com o tom a que bom que alguém viu nosso aviso eu já trouxe já algumas armas aqui pra ele aqui é isso eu acho que ele já tá correndo já olá e canta caramba vamos 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 mata mata peraí que eu vou te ajudar cara peraí que eu vou te ajudar eita que agora a coisa ficou séria coloca uma arma aí o tom morre não tom oi não eita vem cá vem cá vem cá não morre não morreu caralho e ai eu tentei que eu treco e eu tentei que a galera bicho eu tô tomando aqui essa cara que vai descrever todo mundo Ah, não acredito Toma sopa O Tom morreu, galera Ah não, o Tom tá ali Ah, mano Valeu pela ajuda, só queria que todos tivessem sobrevivido Mano Velho, esse bagulho é tipo missão impossível Esses carinhas Não dá pra dar arma pra eles Caramba, mano O Tom ficou com 12 de vida, hein Devia ter trazido uma roupinha melhor pra ele Caramba, hein, galera Nossa, mano Gastei uma AK inteira, mano Ele deu umas travadinhas Nossa Caramba, mano Será que tem alguma Se todos ficarem vivos, a gente ganha Não, não quero isso aqui, não A gente ganha alguma coisa, será? Caramba, devia ter vindo com a arma mais modificada Caramba, mano Mas é tenso, hein Poxa, mano Ficou você sozinho aí, Tom Foi mal aí, cara Mas, tamo junto E esse foi o vídeo de hoje também, tá, galera Caramba, meu O que é que ele vai ficar me encarando, né? Oxi Falou então, cara Vamos conseguir Vamos deixar pra próxima A gente se matar todos aí, tá? Então a gente se encontra no próximo vídeo, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado Deixem a avaliação aí no vídeo E comentem também, tá? O que é que ele vai ficar me encarando, né?